Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de canal e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha primeira experiência do acesso antecipado, ou beta, do The Division Resurgence. Esse jogo aqui já é pra PC e console há muitos anos, já zerei inclusive no canal lá em 2015, eu acho, mais ou menos. E a Ubisoft tá fazendo aqui a versão mobile dele, pelo que eu tô vendo aqui, uma história completamente nova. Agradecer a Ubisoft aqui por disponibilizar esse acesso antecipado aqui pra mostrar pra vocês, né, pra morcegada. Estou aqui, então, na primeira missão, depois dos tutoriais, eu não vou dar spoiler dos tutoriais e tudo mais, gostaria que vocês mesmo tivessem essa primeira experiência, tá, por vocês. E aí a gente chega aqui na igreja, aonde, o que que tá acontecendo no modo história, no modo geral, tá, ele, existe uma, um pane no sistema inteiro aqui econômico, tá, que afetou Nova York e nós somos uma das últimas esperanças de sobrevivência sem uma, como se diz, um regime autoritário, tá. Então, somos umas rebeldes e tudo mais, tá. Então, tem o modo história lá no jogo, no PC e console já tinha o modo história, onde você podia jogar cooperativo, né, com seus amigos e tudo mais. E também tinha um modzinho multiplayer também, uns PVPzinhos. E, pelo que eu tô vendo aqui, a experiência do mobile vai trazer a mesma coisa, tá. Então, nesse momento aqui, a gente vai conferir o modo história que tem elementos de RPG bem legais, onde você pode craftar suas armas, subir as suas armas, fazer habilidade. Você, no início do jogo, você pode personalizar o seu personagem também. Eu acabei pegando esse brotherzão aqui, padrãozão mesmo, tá, default. Aí você pode mexer na boca, olho, cor de pele e tudo mais, cabelo, barba, é muito legal. E cada personagem, você tem ali quatro classes que você pode escolher. Então, no modo história aqui, ó, ele sempre vai te indicando pra onde você tem que ir. E eu acabei, assim, a igreja foi atacada, então a gente chegou aqui pra proteger a igreja. A gente conseguiu, no tutorial, arrebentar os inimigos e tudo mais, certo? E, então, agora a gente tá nessa parte aqui, então vamos pra próxima missão, aonde vai abrir aqui, ó, olha que legal, a cidade pra gente. O que que aconteceu no hospital? O doutor O'Neill, ele é o encarregado dos hospitais pra cuidar dos feridos e tudo mais. E a galera autoritária chegou na igreja e levou ele de lá. Então, você já pode perceber que a gente vai ter que ir atrás dele, certo? Salvar ele. Então, parece que o que está acontecendo aqui é o que ele está vendo, o que que aconteceu logo depois. Através de uma tecnologia que não faço ideia. Então, ó, aqui nesse momento eu tô com duas armas, tá? Eu tô com, ó, vai, tá bem, já mostra. Ó, animaçãozinha, já já eu mostro minhas armas aqui e essa parte de RPG que eu tava falando pra vocês. Bom, essa galera aí somos nós mesmo. E eu, sinceramente, tô surpreso com os gráficos do jogo, tanto na animação, como vocês estão vendo agora, quanto na gameplay, certo? E, assim, eu que sou old school, eu vi os videogames nascendo, eu nasci em 87, então joguei Atari quando eu era já criança e tal, e vi toda a evolução. Playstation 1, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Dreamcast, Sega Saturn, Playstation 1, 2, 3 e assim vai, o nascimento do Xbox. Então, meu, jogar um jogo nesse nível aqui, no mobile, pra mim é surreal. E lembrando que, assim, como eu falei, eu tô no acesso antecipado, esse é um beta, não tá liberado pra você jogar agora, pra você instalar, mas tá liberado pra você fazer pré-registro, e quem fizer pré-registro vai ter recompensas, tá, especiais aí, então já faz o seu pré-registro. Esse aqui, ó, eles tomam um chocão lá, louco, ó, ó lá, eu peguei só do fundo, não pegou ele da frente. E eu tenho mais duas habilidades do meu personagem, que é das classes que eu escolhi, tá? Então, ó, eu tô com a Rzinha aqui, como vocês podem ver, e tô também aqui, ó, com uma arma meio atirador, ó, ó que da hora. E aqui, quando você clica na mochila, lá no canto superior direito, ó, você tem os seus elementos, cara. É, assim, do seu personagem, o level do seu personagem, aqui temos o gostoso alvão, estou com o score 477, aqui em cima tem meus dinheirinhos, aqui embaixo tem o que que eu tenho de vida, né, e o que que eu tenho aqui de árvore, né, tipo escudão e tal, o DPS eu não sei o que é ainda, e no lado direito tem alguns acessórios, e tudo isso você vai upando, você vai upando o seu personagem, você vai adquirindo recursos pra você upar e craftar suas armas, meu, é muito legal. Ó, também a roupinha e tudo mais, que vai provavelmente também te dar um pouco mais de defesa, né, essas coisas, mais mobilidade, coisa do tipo, e você pode fazer os seus loadouts aqui. Meu, o jogo é bem completo, e os elementos de RPG são bem legais, e aí tem os elementos de RPG tanto das armas, quanto do seu personagem, e seus inimigos também tem levels. Como vocês podem ver, como tá no beta até agora, ó, eu estou jogando as 30 FPS, e eu liguei aqui também o identificador pra você ver, o GPU, CPU, bateria, temperatura e o FPS também ali pelo celular. Quando você vai nas opções aqui, ó, você pode ver, ó, meu personagem tá level 3, certo? Então tem muito mais coisas que eu posso utilizar aqui, mexer, upar, tem mais coisas que tá desbloqueada, tá bloqueada na verdade, que aí eu tenho que desbloquear com o tempo, e tem as configurações. Mas só pra vocês darem uma olhada, eu estou jogando aqui, galera, no modo, nos gráficos no máximo, tá, ó, high, high, tá tudo very high, tudo high, 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 tá certo? Você pode mexer nas opções, tem muitas configurações aqui pra deixar o jogo personalizado pra você, isso eu achei bem legal, não é difícil de mexer, é bem intuitivo, e você também pode mexer na sua HUD como você quiser, que eu acabei fazendo essa HUD aqui, que é um HUD de FPS que eu já sou acostumado a jogar aqui no meu ROG Phone 6, tá certo? Então, ó, vamos nessa, e agora a gente vai fazer a missãozinha, e eu acredito que tenha como jogar também, ó, peraí, vou me estrear aqui, meu atirador, eu acredito que tenha como, galera, jogar, ó, boa, jogar com o amigo cooperativo, tá? Assim como eu fiz aqui no canal, na época foi o meu maninho, o Enzo, né, que eu joguei com ele, ó, tá dando mais dano nele? Machucou, entendeu? E eu acho que essa personagem aqui seria facilmente o seu amigo, não tem essa confirmação ainda, mas eu acredito que vai dar pra jogar modo cooperativo sim, tá certo? Então eu vou fazer essa missão aqui completa pra vocês terem um feeling do jogo, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o jogo, coloquem pra nenhum comentário aí que tiver no meu alcance, eu vou respondendo, tá? Então, ó, tem umas, de novo, minha habilidade já tá liberada aqui, ó, vamos dar choque nesse cara, ó lá. E os inimigos também tem levels, tá? E tem, meu, uma galera assim, a cada final de missão, tem uns caras level alto, cara, bizarro. Por exemplo, essa minha R que eu tô atirando aqui, ela tá com a raridade azul, e aí, ela, opa, ela tem uma habilidade, deixa eu mudar aqui, que quando eu acerto um headshot com ela, é, tipo, ela recarrega mais rápido, eu ganho um bônus de recarregamento, entendeu? Então, é bem bacana. Tem PVP? Meu, pelo que eu vi, vai ter PVP sim, não sei se eu vou conseguir mostrar, eu acredito que eu não vou conseguir mostrar nessa gameplay, mas tem modo PVP, como é um beta, então, assim, não tá tendo muitos players pra gente testar essas paradas, mas sim, vai ter o modo PVP, umas paradas bem legais, além do modo história, que é bem bacana. Vamos pegar aqui, ó. Então, ó, peguei aqui um shieldzão, ó, um coletão épico aqui, né, level 3, vou me equipar, ó lá. Então, agora, eu aumentei minha defesa, e tem essas paradas aqui, ó. Habilidades de regeneração ali, ó, cooldown, duração de habilidades, cura também, né, eu acho que tudo isso vai aumentar e vai diminuir ali, por exemplo, minha habilidade de cooldown diminuiu, mas todas as outras habilidades aumentou, sacou? Show, vamos voltar. Então, beleza, ó lá, move on, vambora, vamos continuar. Vai ter um brother aqui, ó, vamos interrogar o cara. Fechou, o jogo é muito da hora, véi. Então, ao mesmo tempo que você se diverte com... jogando o modo história, você tá upando pro multiplayer. Eita! Ah, tirou no joelho dele, cara! Meu Deus! Onde tá os... os reféns? Ele levou pra estátua, ele é meio louco. Ele tá... pegando suplementos e tal, e a mina é... Caraca! Nossa, ela tá nervosa, né, e aí a gente deu uma chamada nela, não é assim que a gente faz as coisas, cara. Bom, aí eu acho que se eu adivinhei vocês, vocês tá falando, tá, mas o jogo não tá nem legendado, não tá dublado. Então, não sei se virá, tá, sinceramente, e... não... eu procurei aqui também um modo... se tem algum modo... opa! Se tem um modo de colocar legendado, pelo menos no beta ainda não tem, mas, meu, estamos falando da Ubisoft, onde, por exemplo, o Rainbow Six Mobile tá até dublado. Então eu acredito que, no mínimo, legenda em português nós vamos ganhar nesse jogo. Só que no beta ainda não tem, mas também não consigo confirmar isso pra vocês, tá? Isso aí tem que ver com a Kaubi lá. Ó o socão, a gente pode dar socão, sacou? Inclusive, o Rainbow Six, galera, vai ter gameplay aqui nos próximos... vamos abrir essa caixa. Vai ter gameplay nos próximos dias, tá, do beta 2.0. A Ubi também liberou aí pra eu poder testar. Muito obrigado mais uma vez, a Ubi. Pra onde que a gente tem que ir agora, galera? Use o ataque melee para causar dano nos inimigos. Perto de você. E nesse vídeo do Rainbow Six que eu vou estar trazendo pra vocês nos próximos dias, fiquem atentos que vai ter keys, tá? Do beta 2.0 pra vocês jogarem também. Vai ter bastante keys, então fiquem atentos. Bora, vamos avançar aqui. Eu não sei se aqui já deveria ir aqui. O jogo tá me mandando dar um soco no cara aqui. Nessa distância não vai dar não, joguinho. Desculpa aí. Bora. Let's go. Dá-lhe bala. Eita, errei? Vou atirar naquele longe ali. Ok, vamos mudar aqui que tá pertinho. Fechou. E assim, meu, se for igual do PC e console, tem horas. À medida que você vai avançando no jogo, meus amigos... Ó, que história. O jogo vai ficando muito difícil. Eu lembro que no PC lá, quando eu zerei, tinha horas que você tinha que até upar, mano, o jogo. De tão difícil que era algumas partes, sabe? Tá. Vamos jogar lá. Ó, eu tenho, galera, habilidade suprema aqui. Deixa eu ver se eu rolo de usar agora. Acho que eu já eliminei meus inimigos aqui. Tá, então os reféns devem estar por aqui. Vamos lá, vamos abrir a porta. Opa, perdi o botanhado. Ó. Tá ali. Caraca, é uma bomba, velho. Se a gente abrir as portas, explode tudo e mata os reféns. Oh my God. Tá, vambora. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Será que a gente mesmo tem experiência com bombitas? Eita, pega. Eu tô com medo. Ih! Aqui é o Mulau-Vama. Vai dar ruim pra mim, eu vou fazer besteira. Nossa, olha lá. Girando, girando. Abrir aqui. Ó, gira, gira, gira. Pô, mó da hora. Não aperte o vermelho. Não encoste no vermelho, na verdade. Acho que é mais ou menos isso, né? Vamos girar. Tá, mais um. Calma que estamos salvando aí. O Batman chegou. Ó que da hora, movimentações. Isso é legal, Obi. Ficou bacana. Tá, não encosta no vermelho. Ok. Tá. Ok. Não. Ah, tá. Tá. Bora, pera. Como é que eu corto? O tempo tá acabando. Como é que eu corto aqui? Meu Deus. Tá, o canivete tá aqui, meu. Mas como é que eu corto? Eu tô apertando. Eu vou cortar o vermelho. Ah, era o vermelho. Tava falando pra não contar. E eu desespero, véi. Oxi. Tá de sacanagem. Vamos lá. A bomba é mais fácil. Ah, Domoregatou com os armas. Valeu. Caraca, véi. Que desespero desnecessário, véi. Vamos ver. Tá, esse aí é o Doc O'Neal. O Dr. O'Neal que tinha sido sequestrado, a gente resgatou ele. Mas nada no Dead Vision é muito simples, como parece, tá? Pelo menos eu pensei que eu usava não era. Vamos vir aqui. Vamos lá. Cadê? A galera vai vir agora. Certeza. Bom, vou ver se consigo mostrar pra vocês minha suprema, minha outra habilidade aqui. Eu tenho uma habilidade escudão, cara. Que é bem no meio ali. Ali embaixo. Do lado do laranjinha. Vamos na frente aqui, né? Pra dar uma força. Mas certeza que os caras vão aparecer aqui. Tá? Tem ninguém? Falou? Tem. Apareceu. Tá. Ó. Vai testar o fãzinho. Ativei. Ó. Eu tenho um escudo. Ó lá. Caraca, esse aqui é o boss? É carrega... Não, não. Ó. Eu tô com o escudão, tá ligado? Ó lá. Agora já acabou. Deixa eu ver. Aqui, ó. Minha suprema. É uma... Vira o dozeiro nojento. Sacou? Ó lá. É isso. Pronto. Mostrei minhas habilidades. O do choquinho, o do escudão com metralhadora e o escudão com uma doze. Lá. E se passa em Nova York, como eu falei pra vocês, tá, galera? Então vocês podem ver aí que a gente tá na ponte... Como é que chama a ponte de Nova York? Esqueci agora. Opa, peraí. Tem alguma coisa aqui. O que a gente pegou? Vamos dar uma olhada. Parece que tem coisa interessante. Óculos? Um protetor? Ah, não. Joelheira. Que óculos. Então, ó. Olha as habilidades que a... Vai... Vai nos dar, então. Aqui, ó. Menos cooldown. Porém, mais duração ali. A habilidade vai durar mais. E também, questão de cura. Tá bom. Fechou. Estamos equipados já. A joelheira nova. Tá ali. Fechou. Bora. Cadê? Ué. Ah, pegamos. Pegamos. Tá, acho que eu tenho... Ah, tem que passar por aqui, ó. Boa. Área segura. Epa. Área segura, nada. Tá, já vamos lançar lá no fundão? Não, na verdade, vou lançar esse aqui perto. E dar uns tirão no cara do fundão já. Nossa. Não pegou? Ok, caiu. Ó, os inimigos level 3. Ah, esse aqui... Tava na vida, velho. Tá bom. Cara, é muito satisfatório dar tiro nesse jogo, meu. Ele tem uma assistência de mira que você, inclusive, pode desligar nas opções, tá? Mas é bem satisfatório. Oi, oi. Ah, esse aqui tá mais agilizado, né? Poderia ser legal se atravessasse e pegasse o outro também. Mais um. Levanta a cabeça. Ah, ah, surtudo. Surtudo de novo. De novo. Minha última bala, hein? Nossa, boa. Joguei e foi. Let's go. Esse é o vilãozinho. Inclusive, ele deve ser chefão. É safado, ele. Tem uma galera vindo ali? Tem. Tá, deixa eu jogar ali. Vou tentar meter bala nele. Os chefões, geralmente, eles têm mais vida ali, né? Os inimigos que são mais fortes. Porém, esse já tá indo pra vala. Ó, vamos atirar ali, ó. Pegou fogo? Ah, ele tá pegando fogo. Tá vendo o emblema de fogo? Da hora, da hora. Vamos jogar mais um pouquinho aqui, ó. Ah, e eu tenho granada também, velho. Tô esquecendo disso. Fechou. Pegou, pegou. O tiro pegou que eu vi. Ah, mano. Ah, você pode atirar sim também, ó. No cover. Olha lá. Como esse cara tá na vida, então tá tranquilo. Não! Peguei fogo também. Não, deixa eu eliminar esse cara logo, vai. Ele é o cara que a gente precisa eliminar. Tá, ele tá ali, ó. Não, filho. Onde você vai com isso aí? Mano, ele ia atacar alguma coisa. É muito fedorênto em nós. E ia pegar. Beleza. Tatuadão. Show. Ah, ainda tô na mão! Como é que você faz comigo o jogo? Ó, minha vida é o número que tá em cima daqui, tá? Ali embaixo, 3, é o meu level. Então eu não confundo. Fechou, fechou. Caiu. Beleza. Tá, vamos tacar aqui. Será que a gente vai ter que... Boa! Pegou bem até. Tem inimigo aonde? Ah, lá atrás. Tá, vamos avançando aqui. Ó, acho que a gente... Ó, tem mais arma. Tem a tal de G3 ali. Tá, acabou. Eu acho... Ah, a gente aumentou de level. Foi pro level 4. Eliminamos todo mundo. Deixa eu ver o que que é isso aqui, meu. Ó, loot out. Out, na verdade. Pegamos tudo. Então agora vamos na mochilinha. E vamos ver aqui, por exemplo, a arma que a gente acabou de pegar. G3. Cadê a G3? G3 é uma metralhadorinha. Tá, vamos ver de qual que é ela. Ó, aí você pode dar upgrade, né? Ela e tal. Mas... Eu tenho que desbloquear primeiro ali. Acho que é o level 1 do jogo, alguma coisa assim. Vambora. Será que a gente tem que falar com esse cara aqui? Ué, é isso mesmo. Vamo lá. Ô, lá. Que susto, rapaz. Acho que peguei. Não, não pegou não. Ah, mas eu peguei. Você e seu tipo. Você e seu... Galera. Essa sua... O dia dessa sociedade tá acabando. É uma vergonha. Vamo reconstruir tudo que... Era como antes. É, cê fala isso pra você mesmo. Sorte pra você. Papai Noel chegou mais cedo esse ano. Eita, pega. Feliz Natal. Caramba, vai explodir tudo, irmão. Pula. Beleza. Então, cê pode ver. Tem uns elementos legais pra caramba. De tiro e tal. O shooter não decepciona. Modo PVP. Eu acredito que vai ser bem legal também. Não vai ser... Eu não acredito que o modo PVP vai ser frenético. Mas eu acho que ele vai ser bem tático. A Ubi gosta de fazer jogos táticos, né? Na Toca, ela também ali. O seu principal produto, né? É o Rainbow Six. E... Estamos felizes. Estamos felizes aí que o Rainbow Six vai ter sua versão mobile aí. Oficial em breve, assim. Liberado. Global, né? Mas o Beta 2.0 vai tá chegando no canal aí. Pra mostrar pra vocês nos próximos dias, como eu falei. Ó lá. Isso foi depois da explosão lá. Vamos lá. Tá. Seus sinais vitais estão bem e tal. Você pode sentar, por favor. Acho que o pulso dele foi atingido ali. O pulso dele tá meio zoado. E eu achei, sinceramente, os gráficos, tanto do jogo, quanto a gameplay mesmo, tá bem legal. Sabe? Eu acho que tá bem aceitável pra mobile e o sentido que o mundo, os jogos mobile estão indo, sabe? Vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês aí. Ver se eu já consigo craftar alguma arma, alguma coisa do tipo. Ou pelo menos dar um padrão na minha arma pra mostrar a mecânica pra vocês. E também mostrar um pouquinho lá fora, na cidade. Porque o jogo, ele também tem side quest. É um jogo mundo aberto, sabe? Então, isso, meu, te dá muita vida pro jogo. Ó lá. O que que o jogo tá me indicando aqui? Ó aí, ó. O que eu falei pra vocês. Agora eu posso dar upgrade aqui na minha R. Show. Então, eu aumentei aqui o meu dano. O dano que ela dá. Gear, né? Meus equipamentos. São os mesmos aqui. O que que é isso, cara? Tá passando bem aí. O que que foi isso, cara? Não entendi, mas beleza. Tá, vamos sair aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui um pouco do acampamento, velho. Ó lá. Esse aqui é o Dr. Neo? Não, não é o Dr. Neo. Então, assim, o jogo sempre vai te indicar, né? O modo história pra você seguir. Ó lá. E no modo geral, você tem alguns... Se for igual do PC e console, né? Você também pode ir interagindo com outros NPCs. E aqui, por exemplo, ó. Ó lá. Aqui é o centro de... Ó lá. Especialização. Mudança de especialização. Ah, será que você pode, então, mudar a especialização? Que seria a classe que você escolhe no início. Mudar pra alguma outra. Interessante, hein? Mas, por enquanto, eu não tô conseguindo falar com esse cara. Mas, pelo que vocês viram, dá pra falar com ele. Ou vai dar pra falar com ele em breve. Ó, desbloqueei missões aqui. Eventos desbloqueados. Ó lá. Isso é bom, hein? E agora, nós temos aqui, então, recompensas, né? De logins. E aqui, se não me engano, no oitavo dia, a gente conseguiria ter essa skin aqui. Dessa LMG. Parece interessante, hein? Tá. E as missões, então, aqui, a gente tem eventos. Aqui no lado direito. Eu tenho que desbloquear ele primeiro. E aqui os capítulos. Então, nós temos aqui oito capítulos ao todo do modo história. Tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Capítulo dois. É, a gente tem que fazer todos e tal. Pra até ver os nominhos. Finalizando o capítulo um, você pega aquelas recompensas que estavam ali atrás. E a partir de aqui, ó. Se não me engano, você já consegue jogar com outros players. Tá ligado? Esse cara aqui é um player, véi. O Ejong. Ó lá. Que da hora. Tá level quatro. Nós também. Então, fechou. Ele deve estar FK aqui. Tá, vamos explorar, então, pra gente conhecer essa área. E aí, você abrindo o mapa aqui, ó. Olha que da hora como é que é o mapa, véi. Da cidade. Igual do PC console, cara. Que da hora. Então, você tem várias saídas de quests aqui. Ó, Times Square, porque o jogo, como eu falei, né. Você passa em Nova York. A gente tem Hell's Kitchen. Onde, pô, será que a gente acaba conhecendo ali o Demolidor? Isso é legal, hein. Cadê de Chelsea. Putz, cadê. Qual que é o nome da cidade do KKD lá? O Harlem. Não tem o Harlem? É o bairro de Harlem aqui? Isso é legal, hein. Estado da Liberdade. All Street. Chinatown. Meu, muito da hora. Tem muita coisa pra você fazer nesse jogo. Ó, e cada bairro que você clica aqui, ó. Tem algumas, alguns alertas que você pode dar uma olhada e tal. Eu queria ir lá fora. Vamos lá. Vamos tentar ir lá fora? Ó, saída. É aqui. Mas antes... Será que eu consigo, ó? Gear Crafting. Ó. Aí, boa. Aqui a gente crafta armas, véi. Acho que não tá liberado ainda também. Mas aqui você consegue craftar armas. Vamos dar uma saídinha, rapidão. Beleza. Tamo lá. Saindo, então, pra cidade. A polícia de Nova York ali. Isso é o Times Square, né? Deve ser, né? Sarah. Aqui já meteram mais CGI e tal, né? CG, né? Na verdade. Supermarket. É que vocês podem ver, né? Nova York tá acabada, cara. E aí a gente tem que reconstruir essa cidade aí. Só depende de nós. Os Power Rangers. Vamos lá. First, Premium Credit Super... Ah, daqui já tem como comprar alguma coisinha, hein? Tá, desbloquei... Ó, desbloquei o chat, cara. Show de bola. Então, um chatzinho aí pra você conversar com o geral. Trackzinho aqui. Track 1 e tal. Let's go. Então, aqui... É pra seguir o modo história, né? Se a gente seguir naquela linha. Mas a gente pode, ó... Explorar a cidade como a gente quiser, meu. Vai, vamos explorar, então... Pela linha que tá mostrando mesmo. Porque é bom que já tem umas tretinhas pra acontecer. Ó, e você pode ver que a... Dependendo da arma que você tá segurando... Sua movimentação, mobilidade também diminui ou aumenta. Ó, coloquei aqui a... A... Essa MTzinha aqui. Já dá uma melhorada. Eu posso entrar aqui na... Suave? Posso, né? Ah, esse brotherzinho... Aqui, na verdade, é o lugar que a gente começou o jogo. Que eu não mostrei pra vocês. Pra vocês não terem spoiler do início do jogo. Onde eu chamei esse cara de Narutinho. É o Kevin. A gente desbloqueou a loja, cara. Legal. Então, a lojinha... Ah, aqui são lojinhas. Tá, então... Ó, o passe de batalha aqui, ó... É aqui embaixo, ó. Onde eu tô, tá ligado? Tá R$59,90. E o cartão... Tá aqui em cima. O cartão mensal aí. Talvez seja uma assinatura mensal, né? E outras coisas que você pode ir pegando aí. Provavelmente vai ter bastante skin e tudo mais. Agora a gente desbloqueou aqui o evento... A playlist de eventos. Mais eventos na verdade. Ah, aqui quando eu tinha clicado, ó... E não tava aparecendo nada. E agora aparece. Então é isso, galera, ó. Daí tem ali as... Aqui eu tô na frente, né? Mas tem as missões ali no lado esquerdo. Que você pode fazer. E você vai ter recompensas à medida que você vai fazendo as missões. Show. E aqui embaixo tem, ó... A data que vai parar, né? No caso é que o jogo não tá lançado global, mas é o que seria. Ó, desse de rapelzinho aqui, ó. Ó que da hora. Ah, rapel... A Ubisoft manja, né, meu? Ó, pelo Rainbow Six. Caramba, tem muita coisa aqui nessa... Ó que da hora. Vou falar com a Ângela aqui e o Narutinho. Tá? A gente aumentou o level do personagem pro level 6 já. Só andando aqui. Tá? Nesse momento, então, o jogo pediu pra gente localizar aqui alguns suprimentos... Medicamentos, né? Basicamente. Tá, tamo chegando aqui... 46 metros, hein? Cara, tem bastante... Nossa senhora, tem bastante inimigo aqui. Eu acho que... Meu Deus, calma. Ah! Eu fiz uma besteira aqui com a minha habilidade. Cara, vambora. Vou usar a minha habilidade, ó, aqui. Mano, eles são level 5, véi. Tão fortes. Nossa! Caraca, 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 caraca. Tá, com a minha habilidade ali não foi muito forte não, mas aqui já foi melhor. Tá, aquele ali acho que vai embora. Tá, deu um pouquinho de dano ali. Boa. É, esses inimigos agora estão mais fortes, galera. Fechou. Então, ó. Pegando aqui a munição. Vamos dar um pulo aqui. A gente pode abrir essa caixa pra ver o que que vem. O que que se tem, algum suplemento. Deve ter, né? A do medicamento. É isso que a gente tá buscando. Eu acho que eles são... Talvez são três que a gente tem que pegar, né? Vambora. Opa. Mais inimigo. Tá, a gente tá forte. A minha habilidade é que eu acho que tava meio fraca. Ah, ó, ó. É isso aqui, ó. Que tava tentando lá. Ó lá. Mas ele... Ele dá um ruchadão, cara. É doideira. Vamos meter um especial. Ah, não! Acabou. Eles demoraram. Não, agora cancela. Puts, fiz besteira. Ainda ativei o outro de novo. Sem querer. Tá, vamos voltar ali. Vamos abrir aqui essa caixa. O choque parece que ele tem um delay pra dar dano, cara. Nos inimigos. Eu vou pegar esse tempo aí, esse time. Ah, nossa! Vai, 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 vai. Barreira, barreira, barreira. Tá, ali. Vamos tentar jogar lá. E a granadinha que a gente tem aqui, ó. A gente taca lá. Fechou. Estourou, foi. Boa! Caraca, só no tático. Mais um meliante aqui. Fechou. Tá. Então que a vida... Caiu a vida, mas não tem problema. Olha lá. Mais suplementos. Tá, mas desbloqueamos alguma coisa aqui. Vamos checar o inventário. O que a gente pode fazer? Ó, a gente pode modificar a arma, cara. Olha só. A boca dela, é isso? Acho que é o... Ah, a gente pode colocar lente nela. Por exemplo. A gente clica aqui. A gente equipa. Tá equipada. A gente pode dar upgrade. Tem diferenças de qualidades ali no que você pode fazer. Eu vou equipar isso aqui. Coloquei alguma coisa. Achei que eu tivesse colocado mira, mas será que a mira é só... No caso, ela não chega a ser a mira em primeira pessoa. Mas será que ela dispersa menos bala, talvez? Alguma coisa assim? Ela fica mais fácil de ser controlada, recall, essas coisas? Talvez, né? Seja por aí. Vamos ver. Vamos continuando aí. Ó, a gente pegou... Tá 2 barra 3 ali, ó. Da missão. Agora a gente tem que reunir com a gente Kelly. E o jogo vai toda hora te indicando, cara. As coisas que você precisa fazer. Isso aqui parece um tutorial, mas não é praticamente um tutorial. Ele vai te indicando mesmo pra você não ficar perdido no jogo. No PC e console era assim também. Isso é bom. Isso é bom, porque você realmente não fica perdido. E aí você pode escolher também a sua side quest pra ser feita e tal. Isso é bem bom. Tá, a gente Kelly tá aqui junto com o Narutinho. Ó, provavelmente a gente aumentou de level. E aí vai rolar animação e tal, mas não vou dar spoiler não. Vambora, vai. Quando liberar globalzão, faz o pré-registro aí. Aí vocês vão conhecendo mais da história, tá? Ó lá, a gente aumentou o level. Agora estamos no level 7. E a gente desbloqueou aqui. Ah, a gente desbloqueou a parte de cima. Porque, ó, o passo de batalha não está desbloqueado ainda. À medida que você vai aumentando de level, você vai desbloqueando as paradas, tá? Eita, pega. Tem um cara malhando ali, véi. Soldadão bolado ali. Ó. Rapaz, é isso aí, ó. Ah, que da hora, véi. Tem aqui, ó, pra treinar o Wing Chun aqui, ó. Quem já assistiu o filme Ip Man? Assista, muito da hora o filme. Ip Man foi o mestre do Bruce Lee, cara. E o Wing Chun foi o estilo de Kung Fu que o Bruce Lee aprendeu, né, o Kung Fu. Kung Fu tem vários estilos. O Wing Chun é um deles. É isso. Galera, o jogo tá muito interessante pra mim, mas o que vocês acharam? Coloca pra mim no comentário aí, tá? Modo PvP eu trago em outra oportunidade pra vocês, mas o modo história tá aí. E coloca pra mim no comentário o que vocês acharam da dinâmica, dos gráficos, das gunfights. O que você acha de ter um modo história que comba com o modo multiplayer também? Tô curioso pra saber a sua opinião, tá? Mais uma vez, obrigado a Ubisoft por me convidar pra fazer esse vídeo pra vocês. E também o link pro pré-registro tá na descrição. Valeu, galera. Sorria mais, partilha com amor, bussações e até daqui a pouco mais um vídeo no canal. Nós se fomos, valeu.